Olá pessoal, bem-vindo ao segundo vídeo da série Otimizando-se o meu marketing, 5 dicas para evitar spam, em primeiro lugar eu quero agradecer as pessoas que estão assistindo esse vídeo, significa que pelo menos elas tem interesse que gostaram do conteúdo do primeiro vídeo, a segunda observação que eu faço, se vocês quiserem assistir o terceiro vídeo da série, basta no final do vídeo clicar no canto superior esquerdo do seu vídeo, que você automaticamente vai ser direcionado para o terceiro e último vídeo da série. Bom, a gente vai falar aqui sobre o teste de antispam, que talvez seja a dica mais valiosa dessa série de 5 dicas. Na verdade o teste de antispam é uma ferramenta de análise da mensagem, da mensagem do marketing, basicamente a mensagem HTML, e ela usa uma estratégia do expansa sim. O que que é o expansa sim? Ele é um sistema usado pela maioria dos provedores para classificar o e-mail de acordo com uma pontuação. De acordo com essa pontuação ele pode ou não ser considerado como spam. Essa ferramenta se chama constat.com e agora eu vou apresentar elas para você pela internet. É uma ferramenta bem simples de usar, então aqui é a tela principal do sistema, ela pede as seguintes informações, o nome do remetente, então vou colocar aqui Paulo, primeiro do remetente, o assunto, aqui como eu disse no primeiro vídeo, a ideia é colocar um assunto chamativo, então por exemplo, posso colocar aqui no informe de pergunta, você conhece o checkmail, agora aqui a mensagem HTML, então vou no meu software de mail marketing, eu vou pegar o código fonte HTML dele, então quer dizer, se você tem aí, independente do software de mail marketing que você tenha, você com certeza vai ter opção de exibir o código fonte HTML, você vai copiar o código, colar na caixa HTML de mensagem, a versão texto por enquanto eu vou deixar em branco, só para mostrar para vocês qual é o resultado que só o HTML de mensagem vai me usar, então teste agora, então o que ele está dizendo, o resultado do teste anti-spam, a mensagem tem apenas 1.1 pontos do teste anti-spam, o que essa pontuação significa, o que essa pontuação significa, de acordo com as estatísticas do sistema spam assassin, se a mensagem chegar em uma pontuação entre 5 e 10, potencialmente ela vai ser considerada como spam, então quanto maior a pontuação, mais chances dela ser considerada como spam, então aqui está me indicando que com 1.1 ponto, eu raramente vou ter o meu e-mail ser considerada como spam, se eu clicar aqui em detalhes, eu vou ter por exemplo, em que sessão que ele pontuou 1.1, então aqui ele está dizendo o que, mensagem somente possui formato HTML, então aqui se eu voltar para fazer um novo teste, e eu colocar aqui, por exemplo, o teste aqui na versão texto, ele vai me reduzir a pontuação, e ele vai me dizer aqui, nos detalhes, que a versão HTML e a versão texto da mensagem são diferentes, quer dizer, aquela primeira mensagem que apareceu, dizendo que eu só tinha a versão HTML, ela sumiu, e apareceu no lugar dela, essa pontuação 0.7, que significa que a versão HTML e a versão texto da mensagem são diferentes. Nesse caso, para resolver e você tentar zerar essa pontuação, apesar dessa pontuação, que ela já ser suficiente para você enviar suas campanhas de e-mail marketing, é você voltar e ter que colocar aqui o mesmo conteúdo que você coloca no HTML, você colocar na versão texto. Bom, é isso, essa é uma ferramenta gratuita, na minha visão, é uma ferramenta muito importante para você ter um bom rendimento da sua campanha de e-mail marketing. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, recapitulando, se vocês quiserem acessar o terceiro vídeo da série, basta clicar no canto superior direito do seu vídeo. Como conclusão desse segundo vídeo, posso mencionar, que quando você for enviar uma campanha de e-mail marketing, procure sempre enviar uma versão HTML e uma versão texto, porque, às vezes, muitos provedores trabalham só com a versão texto do e-mail, então, você pode acabar perdendo alguns clientes potenciais. E a segunda dica é sobre o percentual de imagem e texto. Procure sempre balancear nos seus e-mails o percentual de texto e de imagem. Pessoal, então, se alguém quiser contribuir com o projeto, tem gostou dos vídeos, achou o material interessante, e quiser contribuir, basta acessar aqui o link, que eu estou destacando aqui, Muito obrigado e eu vejo você no terceiro vídeo da série. Até mais.